E aí pessoas, eu sou o Edu e eu sou a Mai e hoje a gente vai jogar o jogo 4 estações. Nesse vídeo a gente vai gravar uma partida, a gente vai jogar uma partida para dois jogadores com um dummy player, um pininho que vai só nos atrapalhar a vida. Então, bora jogar! Bora! Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Oi gente, eu sou a Mai, sou professora de Biologia, mas também sou casada com alguém que ama jogos de tabuleiro. E por consequência, eu também acabei gostando. Nessa partida, eu vou jogar com a cor amarela e estarei com a amélia. Eu gosto muito de jogar na 4 estações usando indústrias. Eu não sou muito de plantar, eu gosto de indústria, de negociar, então eu vou focar mais nisso na partida. Bom pessoas, eu sou o Edu, vocês sabem disso, né? Edu Reis aqui do canal. Eu sou criador do jogo e, cara, tenho um trauma, porque toda vez que o criador do jogo vai jogar com outra pessoa, o criador perde, né? Eu não sei se vocês game designers já sofreram isso também. Mas aqui em casa, além disso, eu também sou o Pato da Maia, né? Eu sou freguês, certo? Então eu espero, espero de pé junto que essa partida, no mínimo, eu faça bonito, né? Porque o negócio aqui é feio. Bom, nessa partida, eu vou jogar com o Geraldo. O Geraldo, ele gosta muito das premiações, ele trabalha com as medalhas. Então antes de eu receber os valores das medalhas ou não, eu ganho dinheiro independente se eu tiver mais medalha ou não que os outros. Então eu vou tentar conseguir medalha a todo custo, de qualquer jeito. Torce pra mim, por favor. Muito bem, pessoas! Aqui, então, eu estou aqui do lado direito com o jogador azul. Vou jogar com o Geraldo, né? E a Maia está ali do meu lado esquerdo. Oi, gente! Com o jogador amarelo. Amélia. Com a Amélia. Qual que é a habilidade da Amélia? Cada vez que eu compro no mercado algum item, eu compro mais um. Tu ganha um, né? Ganha um. Ganha um de brinde. Eu tenho o Geraldo. Cada medalha que eu tiver, eu ganho mais duas moedas no final de cada estação, independente da premiação. E cada medalha impressa me dá mais uma moeda no final da estação, tá? A gente vai sortear aqui, então, a ordem do turno, começando do último. Tira aí. O último é o amarelo. Então, já começa com uma moeda a mais. Então, vai ficar com quatro moedinhas. O segundo tem um pininho vermelho que vai nos atrapalhar. Então, o vermelho já vai começar. A Maia vai abrir as cartas para nós. A gente vai começar aqui no verão. Deixa eu pegar minhas moedinhas. Três moedinhas. Começa sempre desta conta para... Da esquerda para a direita. Exato. E a gente tem esse cara aqui que vai nos atrapalhar, tá? Ele vai sempre descartar alguma carta quando for a vez dele. Nas cartinhas tem aqui os pininhos, tá? Se tiver um pininho vermelho, ele vai para o primeiro pininho vermelho que aparecer. Como não tem nenhum vermelho, ele vai descartar a última carta. Então, esse aqui a gente já pode deixar lá do lado de fora da câmera. Muito bem. Sou eu. O que eu vou fazer? Eu preciso de medalhas. Nada aí vai me dar muita medalha. Lá tem abóbora e torta. Provavelmente a Maia vai querer começar com uma indústria. Eu vou pegar essas galinhas. Eu vou construir aqui. Vamos tentar fazer uma criação de galinhas. Aí eu pago a moedinha. Boto aqui na minha área de jogo. Bônus de construção é duas moedinhas. Então, eu ganhei dinheiro para fazer o meu galinheiro. E não vou fazer mais nada. Não vou usar capataz agora, não. Já passei a vez. Sou eu, então. Eu vou vir aqui para construir essa indústria de torta de abóbora. Torta de abóbora. Agora sim eu ganhei. Torta de abóbora. Adoro abóbora. Abóbora também. Dústria de abóbora. Isso aqui não vai ser usado no caso. Fago uma moedinha. Listo. E o meu bônus é ganho uma moedinha. E baixo o valor de alguma coisa. Eu vou diminuir o valor da abóbora. Era tudo que ela queria. Por quê? Porque agora eu vou usar o meu capataz para fazer a ação dele. Produzir. Produzir. E aí eu vou pagar três pilas. Três moedas. Três moedas. Pila. É que pila é gaúcho, né? Tá valendo. Três. Porque o valor no mercado é dois. Então se eu quiser comprar eu pago uma a mais. Paga sempre uma a mais. Então ela vai pagar aqui uma abóbora. E aí como a habilidade da Amélia é cada vez que eu compro eu ganho um outro produto. Exatamente. Bônus. Eu quero uma abóbora. Pode ser. Pode ser a mesma mercadoria. É. E aí eu vou colocar já na indústria. Porque a indústria ela só pode uma abóbora. Agora a minha abóbora no final da semana vai valer dez moedas. Essa Amélia é muito boa. Então já não é mais uma abóbora. Agora essa aqui é uma torta de ar. É verdade. E esse aqui fica lá na sua tenda. Você vendou. O seu capataz lá vai fazer a hora extra? Ele vai. Sempre quando ele vai em uma daquelas tendas lá. Pra pedir ajuda, né? Pra ativar nossas cartas. Ele pode fazer uma hora extra. São aquelas ampulhetinhas ali. A hora extra é primeiro do que isso aqui? É. Antes disso aí. Então a minha hora extra vai ser andar um. Andar um. Então ela vai aqui já andar um. E pode descartar uma hora extra. Aí ó. Já. Terminou a ação. O que que ela... Quantos anos? Quantos anos não. Quantas casas tu anda por produzir? Eu ando três casas por produzir. Então um, dois, três. Ganha uma medalha. Pode pegar lá. Ganha uma medalha, gente. Fechou, né? Então a gente vai subir aqui os... Os capeteses. Abre pra nós aí. Sempre nessa ordem. Búfalo. Queijaria. E um açougue. Que maravilha. É. Com a amarelinha. Sou eu. Bom, eu vou... Pegar... Vou construir... Oi? O açougue. Tá, vou construir aqui no primeiro. Ah, essa não. Vou construir... Vou colocar aqui embaixo. Tá bom, pode. E aí eu pago um... Pago uma moeda. Uma moeda. Qual que é o bônus de construção aí do açougue? Eu ganho uma mercadoria, que é uma carne. Uma carne. E eu fico em último lugar. É, no caso ela já está em último lugar, a gente só vai comer aqui. Vai usar um capataz, não? Não, vou esperar o último rodado. Muito bem. E o que eu tenho aí? Eu não tenho nada muito útil. Porque a galinha não é boa para produzir carne. Ela produz só uma carne ou dois ovos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou com esse capataz aqui, lá em criar. Por favor, bota lá para mim. Manda para o primeirinho. Isso. Eu vou criar aqui, então, dois ovos. Um, dois. Dois ovinhos. Tá? E eu vou fazer a hora extra. Eu vou fazer a hora extra de... Avançar dois. Dá lá, vou avançar dois. Tem uma hora extra. Tá? Isso aqui é ruim para mim, tá? Ele está trabalhando mais. Então, eu vou avançar dois imediatamente. Um, dois. Me dá duas moedas. E por ter... Terminei a ação. Por ter criado, eu ando dois. Então, um. Pula aqui por cima. Descartei uma hora extra. Ah, tu acha que só tu sabe fazer isso daí? Por favor. E com o meu capataz-chefe, eu vou descartar essa carta aqui. Tá? Tá. Para mover três espaços ali de grátis. Então, vai ser um, duas moedas. Dois. Mexe no mercado. Vamos subir o valor do ovo. E três. Descarta uma hora extra. Não tem, né? Não tem mais como ganhar a hora extra. Vermelhinho. Então, vai descartar essa aqui. E encerramos mais uma rodada. A Mai vai ganhar uma moedinha porque ela ficou ali na última posição. É a última rodada já do verão. Vai acabar o verão já. Parreira. Criação de laca. Plantação de trigo. Indústria de farinha. Mas que raios. É o... É tu amor? É, sou eu. Poxa, não tem nada que eu vá querer de verdade aí. Tem sim. Para combar com a minha habilidade, eu vou construir aqui essa barreira. Pagar uma moedinha. Tá? Eu vou construir ela aqui. Ok? O bônus de construção é mexer no mercado. Vamos subir mais uma vez o valor do ovo. E o meu capataz vai lá implantar. Lá em semear. Tá? Eu já vou semear então aqui duas medalhas. Eu vou pegar hora extra de mais uma medalha. Vou pegar três medalhas. Vai voltar ali? Não, na verdade a medalha não conta no nosso limite. Vou deixar aqui embaixo. Fica fácil do pessoal visualizar. E me dá hora extra, né? Porque eu fiz hora extra de mais medalha. Então vou deixar aqui hora extra. Por plantar, eu avanço um espaço na trilha. Mais uma medalha. Olha o combo. Quatro medalhas. Quatro medalhas. Estou medalhista. Estou treinando. Estou. É o vermelho. Ele vai descartar o quê? Não tem pino vermelho. Ele vai descartar a última carta. Disponível. Sua vez. Primeiramente, eu vou... Antes de eu usar o meu capataz. Eu vou descartar... Ou melhor, eu vou fazer a ação da minha fazenda. Ok. Quando ela faz a ação da fazenda dela, ela não tá nem aí pra carta que tava aqui, né? E ela vai fazer ali o que tá ali embaixo da tenda dela, que é o quê? Duas moedinhas. Duas moedas. E um espaço na trilha, né? O avanço na trilha. Toma lá duas moedinhas. E um avanço aqui, que pode descartar uma hora extra. Esse descarte aqui, ela pode fazer até o final da vez dela. Não precisa ser agora. Tá? Porque agora ela nem tem. Sim. O que eu vou fazer? Eu vou vir, então... Eu vou conseguir comprar uma carne só. Você pode... Mas vai ter que ser. Você pode comprar, mas vai ganhar outra, né? Eu vou negociar. Ah, é mesmo. Eu tinha me esquecido. A amélia, quando compra um produto, ela ganha um. Essa amélia é muito boa. Então eu vou vir aqui no negociar. Uhum. Eu vou pegar uma hora extra pra baixar o produto no mercado. Baixar o valor. Vou baixar o valor da carne. Beleza. E vou comprar uma carne por dois. Porque ali o valor está um, então eu cago uma a mais. Beleza. Então, você vai comprar uma carne. Cadê as carnes? Aqui a carne. E qual o produto que tu quer de graça? Eu quero uma carne. Outra carne. Olha só. É pague um, leve dois. E aí, como eu negociei, eu vou colocar essas carnes aqui. As três carnes aqui, que é o que aceita, né? Aqui a cartinha de açougue. Muito bem. Agora, cada carne, no final do turno, vai valer cinco moedas. Cinco moedas. Começou. Ih! Ok. Tu fez a tarefa aqui de negociar, que é amarelinha. Tu avança? Dois. Dois. Um, dois. Pode mexer no mercado. Diminui o ovo. Pra que fazer isso? Ah, não. Não, não. Não baixa o valor do ovo, não. Nunca te fiz nada? Viu. Que barbaridade. Muito bem. Encerrou. A gente vai descartar essa cartinha que sobrou. Todo mundo aqui vai pra cima. A primeira... Então, acabou a estação. Porque já acusou ali o outono. Acabou a estação. Primeira coisa que a gente faz. Ver quem tem mais medalhas. Eu tenho quatro. A Mai tem uma. Não tem nenhuma impressa, né? Então, eu fiquei em primeiro lugar. A maioria de medalhas, eu vou ganhar quatro moedinhas. Cinco devolve um. E a Mai ganha metade. Porque ela tem pelo menos uma pra ficar com o segundo lugar. Então, duas moedinhas e devolve. Se não tivesse medalha, não ganharia. Não ganhava o bônus. Exatamente. Antes de devolver as medalhas, eu tenho que ver a questão da minha habilidade. Cada medalha física vai me dar duas moedas. Então, eu vou conseguir aqui oito moedas. Consegui bastante. Por favor. Bota lá. Deixa eu pegar aqui uma de dez e eu devolvo dois. Então, ficou... Consegui usar bem a minha habilidade. Alguém avacalhou com os meus ovos, mas... Agora, a gente paga as nossas horas extras. Uma hora extra, a gente paga uma moeda. Por favor. Bota lá. Uma moedinha também. Se a gente tivesse duas horas extras, seriam três moedas. Se a gente tivesse três horas extras ou mais, seriam seis moedas. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Antes dos capatazes voltarem, cada tenda que não foi usada, ela vai receber ali uma bonificação de uma moedinha. E agora, os capatazes realmente voltam. Eles vão voltar no serviço para trabalhar na próxima estação. E antes de mais nada, agora nós vamos comprar pontos de vitória. Cada ponto nessa primeira estação custa... Cinco. Cinco moedas. Então, eu estou aqui na frente, vou comprar primeiro. Eu já vou começar vendendo esses ovos aqui. Dá quatro moedas. Porque alguém baixou o valor do ovo. E eu não tenho mais nada para vender. E eu vou pegar aqui, 20. Para fazer quatro pontos. Sobe para mim. Obrigado. Quatro. Isto. Sua vez. O que você vai comprar de ponto aí? Eu vou vender a abóbora por dez. E vai dar aqui quinze, cinco cada carne. Já deu cinco pontos. Vinte e cinco pilas. Vinte e cinco. Nem precisa dar de pilas. Pode mudar em um pouquinho. Tá bom. Só botar lá. Quanto então? Cinco. Cinco. Ok? Aquela abóbora lá, provavelmente ela pode... Se ela quiser, né? Obviamente ela vai querer. Ela vai guardar para ativar a indução. A indústria dela de novo na próxima estação. Fechou? A gente vai repor ali as horas extras, né? Para os bônus estarem disponíveis nessa estação também. E agora a gente vai começar uma nova estação. Passa lá o marcadorzinho para a segunda, só para a gente lembrar. E já vamos seguir o jogo. Outro. Cabra e os joelhinhos. Olha uma granja. Que legal. Criação de cabra. Indústria da geléia. Indústria grande. E mercado. As cartas de mercado são as mais dificilzinhas de jogar. Eu começo. Eu vou começar. Pois é. Essa da granja é legal, né? Essa da granja é legal. E eu vou na granja. Vou aqui construir. Pago uma moedinha. E meu bônus é descartar uma hora extra nessa rodada. Não precisa ser agora. Posso descartar depois, até o final do meu turno. Então eu já vou usar essa carinha lá, naquela ação com bonificação, com a moedinha lá. Isto. Para criar. Eu vou criar aqui nas minhas galinhas. Adivinha? Dois ovos. E eu vou fazer uma hora extra de avançar dois espaços na trilha. Não, um espaço só. Um espaço já está bom. Dois. Que é me dar duas moedas. Tá? E por ter criado, eu avanço dois. Então, por favor. Um, dois. Um, dois. Beleza. Quando eu cheguei aqui, eu posso pegar um celeiro. Eu já vou começar com um celeiro branco. Que eu vou colocar aqui na minha granja. Eu vou descartar. Não descartar não. Vou fazer a minha... A fazenda, né? A ação da tua atenda. É. Que é dois... Duas moedinhas. E um avanço na trilha que te dá o descarte de uma hora extra. Uma hora extra. E eu vou... Deixa eu tirar isso aqui. E eu vou ir negociar aqui no amarelinho. Dá uma moedinha. Dá uma moedinha. Vou negociar aqui no açougue. Então, eu vou comprar carne. Carne. Muita carne. Eu posso pegar ali antes, né? Pode fazer a hora extra. Hora extra. Inclusive, pode descartar nessa rodada, né? Exato. Antes de eu... Cadê? Eu vou fazer esse aqui. Já lança dois? Que eu já descarto, né? Já descarto. Porque ela tinha pego o bônus aqui. Não passou a vez ainda. Pode usar o bônus. Pode usar dois, então? Duas moedinhas. Duas moedinhas. E aí, o meu negociar vai ser comprar três carnes por dois pilas cada. Certo. Vai dar... Vai dar seis moedas. Tu ganha o brinde, né? O bônus. O que tu quer de brinde? Abóbora. Uma abóbora, é. É. Então, toma aí. Certo. Negociar tu avança quanto? Negociar nos dois. Olha só. Um, dois. Pode pegar um celeiro. Aqui, o celeiro, ele vai me permitir mais uma abóbora, né? Isso. Aumenta o limite. Então, vou pegar um celeiro branco. Ok. E vou colocar na torta. Beleza. Beleza. O vermelho, não. Tem pino vermelho e vai ficar aqui no último. Isso é bom pra mim, porque eu vou ficar na frente dele. Ó, outra abóbora. Se a Mai quiser, ela pode construir esse aqui. Tá? Pode não ser exatamente o que ela quer, mas tem aqui uma abóbora pra abastecer. Tem aqui a barreira. Essa rodada tá boa pra mim. Olha, nessa aí eu tô tranquilo. Ou eu aumento a minha barreira, ou eu aumento a minha criação de galinha. Eu começo, né? Sim, senhora. Tá amarelo lá na frente. Na barreira. Vai fazer o que na barreira? Ai, eu não queria deixar essa barreira pra ti. Ah, pois é. Se tu não deixar a barreira, tu vai deixar a criação de galinha. Eu vou pegar a barreira. Vai construir ela? Acho que eu vou. Vou. Tá, paga uma moedinha e já avança um espaço na trilha de tarefas. Ou seja, pode descartar uma hora extra nesta rodada. Muito bem. Eu vou lá no último. Produzir. Produzir. E aí, como agora eu tenho celeiro, então vai duas abóboras pra fazer torta aqui. Muito bem. Muito bem. Vai fazer a hora extra lá? Vou. A minha hora extra vai ser pegar um produto. Mercadoria barata. É. Qual mercadoria tu quer? Eu quero uma boba. Ok. E tu já descarta essa hora extra, né? Porque tu veio aqui na trilha. Exato. Show, hein? E avança três, né? Isso. Já vai ganhar uma medalha. E que bai. Sou eu. Bom, como tu descartou a barreira, eu vou construir aqui, tá? A criação de galinhas. Por que eu vou construir a criação de galinhas? Porque eu posso colocar ela aqui em cima da minha criação que eu já tenho. Então deixa uma criação maior. E agora, essa criação de galinhas conta como se já tivesse um celeiro. Certo? Então vai dar o bônus como se tivesse um celeiro. E se eu botar um celeiro, vai dar mais um bônus. O bônus de criação, o de construção é ir pra primeiro lugar. Eu já tô em primeiro. E o capataz. Posso usar esse capataz? Eu vou pôr um roduzinho aqui na minha granja. Com dois ovinhos. Vou botar os dois ovinhos pra cá. E eu posso ainda pegar mais um ovinho e botar aqui. Eu vou fazer isso. Quanto que tá o ovo? Três. Não adianta baixar o valor do ovo. Eu vou pegar uma hora extra de medalha. Por favor, uma medalha. Eu vou pagar aqui as três moedinhas pelo terceiro ovo. Que agora, com o celeiro, meus ovos aqui valem mais na granja. E por ter produzido, eu avanço dois. Eu ganhei duas moedas. Sim. Ah, não tenho o vermelho. Esse aqui vai pra cá, que tá o vermelho. Não vai fazer muita diferença porque ele vai ficar entre nós, né? Uma moedinha pra ti que ficou na última posição. Última rodada. Caramba, já tá acabando o verão. De outono. Isso, o outono. É que eu tô no horário de verão. Sou eu? É. Tá, o que que tem lá? Eu preciso... Criação de ovelha. Mercado, peixaria. Uma peixaria, uma malharia. Indústria, malharia. E também no mercado de cereais. 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 Ok, sim. Eu fizer isso aqui vai dar... Eu vou descartar essa cartinha aqui de ovelha. Criação de ovelha. Pra fazer aqui o bônus de descarte, que é semear. Eu vou plantar aqui duas medalhas, por favor. Duas medalhas. Medalha pra mim é bom, né? A gente amaia. Por ter semeado, eu vou avançar um, mexo no mercado. E eu vou aumentar o valor da carta. Não. Não! É. Não. Sim. Não. Sim. Sou eu? Não, é o vermelho que vai descartar a primeira carta vermelha. Ok. Sou eu, então. Sim, senhora. Ai, minha gente. Tu tem... Tu não tem nenhuma carta que tenha medalha? Não. Impressa? Não. Impressa, não. Então, eu vou descartar a última para-planetar. Duas medalhas. Duas medalhas. E aí tu avança um espaço. Pode descartar uma hora extra. Não tem hora extra. Ok. Então fechou, né? Vai ganhar aqui uma moedinha. Subiu. Subiu. Acabou a estação, né? Apareceu ali o inverno já. Primeira coisa, quem tem mais medalhas? Ninguém. Porque nós temos 3 e 3. Em caso de empate, ganha quem tiver mais físicas. Ainda está empatado. Ou seja, nós dois vamos ganhar a maioria, que é o bônus total. 6 moedas de prêmio para os dois. Segunda parte. Pagar o que deve. Ou seja... Pagar o que deve. Eu vou pagar 3 moedinhas, porque eu devo aqui. Eu tenho 2 horas extras. Bota lá, por favor. A mãe não tem hora extra. Eu vou ganhar o bônus aqui, né? Da minha habilidade. São 6 moedas nesta estação. Deu um pouquinho menos bom do que da outra vez. Devolvi as medalhas. Fechou. E agora a gente vai comprar pontos de vitória. Eu estou ali em primeiro. Eu vou vender aqui meus ovos. Aqui cada um custa 8. Então dá 24. 34. 35. Então com 30 eu faço 5 pontos. E sobrou 5 moedinhas. Tu? Minha 9. É. Eu. Eu vou vender então as minhas tortas. Cada abóbora vale 10. Então aqui eu ganho 20. 20. E aqui cada carne 5. Então 15. Mais 15. Olha só. Então aqui 20. 36. Vou deixar o dinheiro aqui na reserva. Beleza. 6 pontos. 6 pontos. Está na frente. Dois pontinhos na frente. Então vamos bonificar ali as ações que não foram utilizadas. Voltam os capatazes. Obrigado. E passamos para a próxima estação. A terceira estação. Chamada de inverno. O inverno chegou. Pegue os seus casacos. Baixa lá para nós por favor. O coisinho lá. Isso. Olha lá. Muito bem. Plantação de abóboraço. Mercado de cereais. Criação de ovelhas. E plantação de trigo. Trigo. Quem começa é o azul. Eu não faço ideia do que fazer agora. Ok. Eu vou começar descartando esta aqui. Para criar. Ativando aqui a minha criação de galinhas. Vou pegar aqui três ovinhos. Porque agora eu tenho a criação um pouquinho maior. Receber um upgrade. E eu avanço dois espaços na trilha. Um. Dois. Duas moedinhas. Vou usar um capataz. Obviamente. Já vou utilizar um capataz. Lã. Naquela área de plantar. Ah. Eu queria. Para pegar duas moedinhas. E duas medalhas. Claro, né? Se eu não for agora. Ela vai depois. Uma medalha. Listo. E eu vou fazer hora extra. Vou fazer hora extra. De. Medalha. 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 Listo. E aí por ter plantado, né? Eu avanço um. Mexo no mercado. Vou aumentar o valor do ovo. Ufa. Já disse. É. Eu queria aumentar o valor da abóbora. Mas está bom assim. Ok. Sou eu? Sim, senhora. Não. É o vermelho. O vermelho. Não tem carta vermelha. Ele vai tirar a última. Ah. Eu queria usar aqui. Mas também. Eu vou. Começar, então. Primeiramente. Ai, o que eu vou fazer? Tá. Já sei. Vou vir aqui negociar. Pegar esse meu pio aqui. E aí eu vou. Eu vou. Antes de negociar. Eu vou. Diminuir. Pela hora extra. Para diminuir o valor da carne. Que agora é um dano. Uhum. Vou comprar três carnes. Dá seis moedas. Seis moedas. E como a minha habilidade é de ganhar um. Que é o que eu quero uma abóbora. Ok. Hoje eu vou estar aqui já. Já. Já vou. Toma lá sua abóbora. Ok. E por ter feito a tarefa de negociar. Que é a amarelinha. Tu avança as dois. Então. Um. Dois. Descarta o maior extra. Olha que barbado. E aqui nestas cartas. Você com a pata-chefe. Exato. Eu vou pegar. E vou. Construir. Esse cereal. Porque eu gostei. Vou construir o tijolinho. Ah, desculpa. Vamos lá cereal. Vedei muito ponto. Muito ponto. Vou fazer um mercado. Paga uma moedinha. E o bônus de construção é ganhar duas moedinhas. E o bônus de construção é ganhar uma moedinha. É verdade. Muito bem. Sim. Então. Essa carta aqui vai embora. Essa foi a primeira, né? Sim. Eu acho que foi a primeira. Tem mais duas. Tem mais duas rodadas aqui no inverno. Próximo. Ó, malharia. Malharia. Queijaria. Gosto de queijaria, mas não apareceu antes. Peru. E açougue. Açougue. E outro açougue. Amor, tu começa. Eu que jogo, né? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou descartar essa aqui. Pra fazer aqui a tarefa de criar de novo. Vou ativar minha criação de galinhas pra botar mais três ovos. Deixa eu catar aqui três ovinhos. E eu já avanço dois lá na trilha de tarefas. O que que eu vou ganhar lá? Dois pilas. Duas mandinhas. Dois trocados. Deu? Achei? Três ovinhos aqui. Vou botar aqui os meus três ovinhos. Dois. Ó. Ok. Beleza. E o capataz, esse aqui. Bom, tu não tem como me bloquear lá. Então eu vou guardar ele pra última rodada. Joguei. Sua vez. Antes do vermelho ainda, hein? Não gostei dessas cartas. Não? Não. Ih, que pena. Bom, eu não gostei mesmo dessas cartas. Não tem nem uma que eu queira. Pois é, né? E agora, eu sou sequinha. Isto. Eu vou descartar pra fazer o descarto aqui. Ó. Ok. Ganhar uma medalha e avançar na trilha. Vai avançar, vai ganhar outra medalha. Serviu pra alguma coisa, né? É. Tá mais uma capataz? Vou esperar a última. Muito bem. Esse aqui não tem vermelho. Ele vai descartar a última possível. Não faria muita diferença porque ele ficaria entre nós, de qualquer forma. Vou ganhar aqui uma moedinha porque eu fiquei em último lugar posicionado. Criação de vaca, proteção de maçã, vinícola e farinha. Ok. E é tudo que começa. Muito bem. Eu vou começar já, então, descartando para fazer o efeito de produzir. Produzir. Vou produzir torta de avó agora aqui nessa cartinha. E avançar três. Um, dois. Como é obrigado, parou ali. Parou. Quer algum celeiro? Eu? É que eu só tenho branco, né? Ou verde na parreira. Ao invés de fazer o celeiro, você pode fazer a ação da sua tenda aí, da sua feira. Tá bom, eu vou pegar o celeiro. Vai pegar o celeiro. Beleza. Então, ele vem aqui. Agora, essa parreira aqui produz uma medalha a mais. Um, dois. E eu acho que... Ah, estou muito na dúvida. Cada ponto agora... Custa sete. Custa sete. Uhum. Então, quanto que está valendo do trigo? O trigo está caro. O trigo está valendo dois. Aí, três para a compra, né? Três. A cada dois trigos, vale um ponto. Então, eu teria que pagar seis moedas por um ponto. Exatamente. É, não dá muita diferença. Não. Então, eu vou plantar. Ok. Ganhar uma moedinha. E vai ganhar três medalhas. Três medalhas. Eita. Ficou com cinco, mais aquela impressa. É, amigos. E eu posso ainda usar uma... Eu vou avançar... Um espaço? Vou avançar um espaço? Deixa eu pensar tudo. Eu vou avançar um espaço. Não, eu vou pegar um... Uma mercadoria barata. Uma mercadoria barata. Que é abóbora ou carne. Abóbora. Uma abóbora. Toma lá. Ok. Beleza. Fechou? Sim. Por plantar, tu avança... Quanto? Não tinha que avançar um espaço ali? Um. Tinha, né? Já descarta. Hora esta. Olha só. Rapaz, irmão. Quebrava. É, mocha. Muito bem. Primeiro é o vermelho. Ele vai descartar a primeira carta que tiver o pino vermelho. Então, foi-se embora, sim, essa plantação de maçã. E agora sou eu. Tem a vinícola e tem ali a farinha. Eu vou usar o meu capataz aqui auxiliar primeiro. Para produzir. Vou vir aqui no produzir. Qualquer um dos dois, né? A mesma coisa. Vou botar aqui três ovinhos lá na minha granja. Vou botar eles dentro da caixinha para vender por mais, né? Ok. Por produzir... Ah, não. Eu ainda posso fazer hora extra. Eu vou fazer hora extra de avançar dois espaços. Essa aqui, ó. Tá? Um, dois. Isso. Daí eu já vou ganhar um celeiro. Vou querer... Um celeiro... Larendia. Não, não. Vou querer o celeiro verde. Vou botar aqui. Tá? E... Por ter produzido, eu avanço mais dois. Um, dois. Vou mexer no mercado, aumentando o valor da carne. Não! Tá? Por quê? Porque sim! E agora, eu vou com esse carinha, o chefe aqui, semear três medalhas. Descartar isso aqui. Por semear, eu avanço um. Me dá mais uma medalha. Nossa, que certo. Não, essa aí foi, foi, né? Tiro certeiro. Show! Todo mundo sobe, sobe, sobe. Uma moedinha aqui pra mim. E agora, quem tem mais medalhas? Você. Então, eu ganho oito moedas. Dez, devolve dois. Tu tem, tu ganha metade. Ficou em segundo lugar. Quatro moedas. Ai, eu vou desistir dessa medalha. O que que eu tinha na cabeça quando eu fui pegar essa parreira? E, antes que eu troque as medalhas aqui, eu ganho duas moedas por cada uma. Vai ser um total de 14 moedas. Deu bom essa andada pra mim. Dez, quinze e devolvo uma. Beleza. Horas extras. Tu não tem, né? Não tem. Eu tenho que pagar aqui três moedas de hora extra. Já tenho duas horas extras. Vamos botar lá os bônus? Por favor, bota lá nas duas ações de lá. Aqui, nessa tenda aqui. E, nesta tenda aqui. Beleza. Começando agora pela Mai. Pode comprar seus pontos de vitória ao custo de sete moedas cada. Vendi. Dez abóboras. Mais que onze, sempre. Trinta e cinco. Aí, já deu cinco pontos. Trinta e cinco. Pois é, deixa eu ver. Quanto você tá valendo, não? Sete moedas. Não, eu vou comprar essas aí só. Cinco pontos, então? Sim. Está no onze, vai por dezesseis. E eu posso trocar esse aqui em um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou trocar por cinco. Isto. É a melhor dele. Beleza. Sou eu? Sim. Eu tenho aqui os meus ovos que dão vinte e quatro. Certo? Então, vinte e quatro. Trinta e quatro. Quarenta e quatro. Cinquenta e quatro. Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. Só que dá oito pontos. Então, oito com nove dá dezessete. Ó, passei, hein? E os ovos aqui, ainda mais nove moedas. Eu vou pegar mais um pontinho, sim. Porque tu vai querer... Aposto de dar trégua. Vai querer me passar depois. Vamos para a última estação? Baixa lá o marcador. E a primavera chegou. Primavera chegou, gente. Granja. Geleia. Peru. E... Uma minifeira. Minifeira. E do que começa? Solou. Beleza. Vou começar, então. Indo... Deixa eu começar ali. Aí tem... Bah... Bah, difícil para mim isso, né? Bem complicado para mim isso, né? Complicou. Por quê? Bom, eu vou começar, então, descartando isso aqui. Para avançar três. Para avançar três. Vai ganhar duas moedas, mexer no mercado e descartar uma hora extra. Como aqui? Era duas moedas, esperando. Tirei três. Pode mexer no mercado. E vou diminuir o cereal. Olha só. Vamos lá, cereal! E aí eu vou vir aqui, negociar. Pega a moedinha. E vou comprar quatro cereais. Que quatro é o máximo que se pode negociar, né? Pode comprar no máximo quatro produtos de uma vez só. Então, oito. Oito moedas, dá. Oito moedas. Um, três. E quatro. Eu devia ter deixado tudo separado, né? Mas tudo bem. Está aqui, quatro cereais. Ok. Quatro grãos de trigo. Vou colocar aqui. E o que você quer ganhar? Eu quero uma hora extra. Não, mas você comprou. A sua habilidade te deixa ganhar uma mercadoria. Ah, eu quero uma abóbora. Uma abóbora. Beleza. E a hora extra você vai querer? A hora extra que eu vou querer é de... Vou diminuir o preço. Do quê? Diminuir o preço da carga. Está bem. E muito bem. Tu produziu, né? Não, tu negociou. Amarelo. Amarelo, tu anda dois. Mexe no mercado de novo. Deixa eu tirar isso aqui. Vou diminuir o o ovo. Ah. Por que? Não vai. Deixa eu ver nada com isso. Para quem riu só. Muito bem. É o vermelho. Vai descartar essa granja aqui. Eu queria ter outra granja. Maldito vermelhinho. Eu queria essa granja. Minhas galinhas estavam ali botando ovos. Com afinco. Ok. Tá. Então vou fazer o seguinte. Eu vou descartar essa aqui. Que eu vou ser o último jogador mesmo. Então vamos aqui. Descartar isso aqui. Para botar uns ovos aqui. Vamos pôr uns ovos. Três ovinhos. E eu avanço dois. Duas moedas. Uma. Duas. Tá. E com o capataz auxiliar eu já vou lá no produzir. Que me dá aquela moedinha extra lá. Vamos produzir esses três ovos. Aqui. Na minha granja. E hora extra. Posso fazer hora extra. Ok. Eu quero fazer hora extra de avançar um. Que deu avanço um. Descarta essa resta. E por ter produzido avanço dois. Duas moedas. Uma. Duas. Mais uma moeda porque eu fiquei o último aqui. Próxima rodada. Criação de búfalo. Criação de cabra. Mercado. Padaria. Padaria. E outra parreia. Não pega a minha carta. Não pega. Tá. Eu quero... Primeiro o vermelho. Tem algum vermelho? Tem. A padaria. Ele vai descartar a padaria que ninguém quer. Mas sei que tinha um plantar. Tinha um cilheado. Sim. Eu obviamente vou vir aqui. Para descartar e fazer o efeito de produzir. Produzir. Ela vai fazer suas tortas de avó. De avó. E por produzir eu avanço. Três. Três. Um. Dois. Mexa no mercado. Diminui o ovo. Ah. Muito obrigada. Que menino amado. E com o meu capataz. Eu vou sentar e esperar. Sentar e esperar. Ótima. Ótima jogada para se fazer com o capataz. Puxa vida. Eu não sei nem o que fazer com essas cartas aí. Bom. Eu vou. Estou aqui em último. Eu vou construir essa parreira aqui. Tá. Então. Eu vou pagar uma moedinha. E aumentar aqui a minha parreira. Vamos tentar otimizar ainda mais. Agora eu tenho como se ela tivesse dois celeiros. E o bônus de construção é descartar uma hora extra. Eu já vou usar esse capataz. Lá no semear. Tá. Então você vai ganhar quatro medalhas. Quatro medalhas. E eu já estou pensando em uma hora extra. Eita. Uma e uma. Quatro medalhas. Medalha? Me dá uma hora extra de medalha. Não, não. Hora extra de aumentar o valor do ovo. E aí por plantar. Eu avanço um. E eu vou ganhar o meu último celeiro aqui na minha criação de galinhas. Ok. Eu? Sim senhora. Ah não, aqui ó. Ah não, já foi. Subiu, subiu, subiu. Descartou esse aqui. Sobrou. Última rodada. Uma moedinha aqui para o último lugar. Última rodada. Eita. Ah, bem toquei. Eu quero só ver. De envolvido em flamaçã e torta. Me ferrei. Isso. Eu vou, obviamente, vir aqui, descartar e fazer o efeito dele. Negociar. E aí eu vou negociar meu açougue. As carnes. As carnes. Vou comprar duas carnes por dois. Quatro moedas. Isso aí. E aí eu ganho uma terceira carta. Exatamente. Ela sempre tem esse pague dois e leve três, né? Ai, que isso aí. E tu vai avançar dois espaços. E calma aí. Parou aqui. Antes eu vou... Vai fazer o quê? Ah, tá. Vou parar aí. Vai parar aqui. Porque esse aqui não faz hora extra, né? Sim, sim, sim. Vai parar aqui. E aí eu vou fazer a minha... Tá. Duas moedinhas e um avanço. Que vai te deixar descartar uma hora extra. Que tu já tem uma lá. Tá. E com esse aqui, eu vou negociar. Antes de negociar, eu vou pegar uma hora extra. De duas moedinhas. Duas moedinhas. Beleza. Toma aí. E aí eu vou comprar dois cereais. Dois cereais. Beleza. Cadê? Próxima vez que a gente for fazer gameplay, eu vou deixar esse aqui separado já. Tá aqui os cereais. Valeu. O que que tu vai ganhar? Como eu... Negociei? Avanço dois, né? Não, mas a tua habilidade deixa ganhar alguma coisa. Eu vou ganhar, o que que tá mais caro? O ovo. O ovo tá dois, mas tem um leite que vale três ali. É. Por seu leite. Então toma um leitinho. Só pra dizer que não teve leite na partida. Eu gosto de você comprar leite, mas dessa vez não rolou. Negociar, avança dois, né? E mexe no mercado. Tá bom. Você podia aumentar o leite, né? Aumentar o leite. Aumentar o leite. É verdade. Desculpa. É que eu tava tão focada aí. Em me ferrar, claro. É natural já. Não vai. Esse ser humaninho. Esse aqui vai descartar. Não tem nenhuma vermelha. Aí ele descarta a última. Tudo bem? Não tem mesmo. E aí o seguinte... Ah, não. Você não tinha produz. É, não tinha produzir, não tinha... Eu queria criar, né? Mas não deu. Não deu. Então qual que é a melhor coisa que eu posso fazer? Mexer no ovo agora não vai fazer diferença porque eu não tenho ovo. Pegar medalha? É. A melhor coisa que eu posso fazer é pegar medalha e descartar essa hora extra aqui. Descartar esse aqui. Avançar um. Que vai me deixar descartar essa hora extra. Vou falar, por favor. E uma medalha. Foi a melhor coisa que eu pude fazer mesmo. Fazer o quê? Sim. É a vida. Acabou-se. Ó. Ó, o vermelhinho aqui vai pra último ali, né? Vai ganhar uma moedinha, só que não. Muito bem. Então não tem mais estações. Que primeira coisa que a gente faz? Mais medalhas, 10 moedas. Eu tenho uma. Tem uma ali só pra ganhar esse 5 de graça. Né? E eu vou ganhar aqui mais 10 moedas porque eu tenho mais 5 aqui, ó. Aqui nenhuma impressa. Então são só mais 10. Pode botar lá, por favor. Horas extras. Eu não tenho mais que pagar hora extra. Eu tenho 1. Então aqui. 1, 2, 3. 4. 4. Quase, hein? Se não fosse o dinheiro das medalhas, não ia ter como pagar. Muito bem. Então agora a gente vai comprar pontos de vitória começando com a Mai que está lá na frente da trilha. Tá. Eu tenho aqui no mercado cereais. Isso. Ela tem 3 pares. Cada par aqui dá 1 ponto. Então aqui 3 pontos. Já marco os 3 pontos direto. Já marco. Ok. E aí agora eu vou vender. Então aqui vai dar 10 moedas. Os 35, né? 10 moedas. 35. Mais 4. 39. Mais uma moedinha da 40. Que é 5 pontos. É isso aí. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. Fez um total de 8 pontos, na verdade. Mas eu não vou ter muito o que fazer aqui. Eu não tenho... Eu queria ter feito ovos. Muitos ovos. Botei o celeiro último ali pra nada. Eu tenho aqui 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 40. 50. 48. Dá 6. Vai me sobrar 2 moedinhas aqui dos 50. Então bota 6 lá. Diz que vai dar. Não chega, não chega, não chega. Ai, ai, ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas moedinhas tu tem? 3. Não. Ah, ganhei por uma moedinha. Não. Por uma moeda. Uma. Uma moeda. Isso aí, pessoas. Nossa, quando é gravado eu ganho, né? Nunca isso aconteceu. Nunca isso aconteceu. É absurdo. Muito bem, essa aqui foi a nossa partida pra dois jogadores por uma moedinha. Não, essa partida não vai valer. Ah, vale sim. Essa aqui vai ser a primeira que eu vou botar no canal. Mas bem capaz, né? Amor. Muito bem, pessoas. Fica agora então com as nossas considerações finais. É isso aí, pessoas. Acabou a nossa partida. Hoje eu vou dormir no sofá, mas vai valer a pena. Né? Partida apertada por uma moedinha. Não valeu. Claro que valeu. Mas eu vou botar mesmo assim. Ora, a única vez que eu ganho, né? Pelo menos eu gravei essa partida. Quatro estações vai estar no financiamento coletivo no dia 2 de março, né? Então tem mais ou menos um mês aí, né? Um pouquinho pra mim. Se tu tá vendo esse vídeo entre 2 de março e 8 de abril, dá uma passada lá na página do Catarse. E se tu gostou do que viu, também apoie o financiamento coletivo. Valeu, pessoal. Valeu. Não se esquece de se inscrever no canal, clicando no sininho pra não perder nenhum conteúdo. E se tu curtiu a presença da Mai nesse vídeo, deixa o teu like e o teu comentário ali. Eu perdi. Ah, perdeu dessa vez. Dessa vez. E comenta também qual jogo que vocês vão querer que a gente jogue de canal. É isso aí, pessoas. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Que continuos altos que eu treinei a semana inteira para essa partida.